Oi, meu nome é Thais de Virgínia, sou estudante do Instituto Federal de Pernambuco, campus Igarassu, faço curso técnico em logística. Tenho 23 anos e sou moradora de Igarassu. Participei da nona edição do prêmio Naide Teodosium, fiquei em primeiro lugar na modalidade técnica subsequente e para mim isso foi um grande presente que eu recebi no ano passado de participar e vencer esse prêmio falando das mulheres pescadoras. Eu sempre vi a premiação Naide Teodosium algo muito distante. Ninguém de Igarassu nunca tinha recebido um prêmio, principalmente relacionado a Naide Teodosium, né? E eu sempre via nos ônibus, aí eu fiquei meu Deus, quem ganha isso deve ser, hein? O top! O interesse pela temática surgiu através de um trabalho que foi desenvolvido aqui no campus, junto com a professora Renata e minhas amigas da sala. A gente viu a possibilidade, no meu caso, de falar sobre as mulheres pescadoras, já que as inscrições estavam abertas e eu achei uma oportunidade bastante rica em participar. O tema da minha redação foi Mulher Pescadora, Símbolo de Luta e Resistência. Então o título dessa minha redação já dá pra ver que eu falei bastante sobre as dificuldades dela e os problemas que ela tem na questão relacionada a problemas ginecológicos, que elas trabalham na pesca e no período menstrual elas têm que trabalhar, porque elas não têm os direitos trabalhistas. E acho que foi por isso que eu consegui destacar e ficar em primeiro lugar, assim como a minha outra amiga, Sabrina, que ficou em segundo, mas falando das mulheres marisqueiras. A história da mulher, ela é excluída do mundo. Então tudo que ela faz, que ela luta, tem problema. Então esse prêmio, ele ajuda você a colocar o que realmente você sente, o que você vê e que a sociedade tampa os olhos e enxerga a mulher por outros olhos.